Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. A tia também está bem. Obrigada. Como vocês já perceberam, hoje nós iremos ter a aula diferente. Nós iremos acompanhar a leitura do texto pela imagem do nosso livro, certo? Vocês irão acompanhar aí da casa de vocês, pegando o livro de filosofia, cidadania, moral e ética, e abrirem lá na página 91 para nós ouvir mais um pouco, ler, debater, falar sobre esse assunto tão importante que é a justiça, certo? Já pegaram o livrinho de vocês, abriram na página 91? Muito bem. Então, como a tia já falou, o assunto de hoje é muito importante. Nós iremos falar sobre a justiça. A justiça é importante porque é ela que mantém a nossa sociedade organizada, ela que garante os nossos direitos, o direito dos outros, ela que mantém todos os nossos direitos e tudo em ordem. Sem a justiça, não daria para ter uma sociedade assim como a nossa, em que todas as pessoas têm seus direitos reservados. Como nós já falamos bastante aqui, né, gente? Sobre nossos direitos, que todos nós, adultos, crianças, jovens, idosos, todos temos direitos perante a sociedade. Já foi bem debatido isso, né? E é isso que garante esses direitos, a justiça. Ok? Então, vamos dar início ao nosso texto? A justiça. Quando falamos em justiça, logo lembramos dos tribunais, advogados, juízes. Viram aí, pessoal? Logo que nós falamos em justiça, como já foi falado, né, a gente lembra lá dos tribunais. Nós já vemos uma audiência, várias pessoas brigando, né, brigando, né, em busca dos seus direitos, de uma guarda, de alguma criança, ou de algum delito que alguma pessoa cometeu. Então, ela vai até o tribunal e essa pessoa que fez algo errado vai ser julgado e a pessoa que foi atacada, a pessoa que foi, teve seus direitos negados ou que aquela pessoa fez algo de errado com ele, vai ter seus direitos, né, reservados. A pessoa vai ter que pagar por isso. Então, a gente já imagina isso. E até pode ser, né, está correto, como o livro mesmo diz. Está correto. A gente já imagina audiência, tribunal, juízes, porque, realmente, a gente, quando não tem os nossos direitos reservados, como nós realmente merecemos, então, a gente vai até uma delegacia, a gente vai até um tribunal, até um juiz, atrás desse direito que é nosso. E nós podemos muito bem fazer isso, certo? De modo que o respeito à fraternidade sejam vistos como valores. É nossos valores, são nossos valores. Nós temos muitos direitos e também temos deveres, como já foi falar. Justiça é termos o que é nosso direito e dar aos outros o que é o direito deles. Uma coisa justa é algo que nem é de mais e nem é de menos. Quando falta justiça, as pessoas sofrem com o descaso, como vimos em temas anteriores. Ficam sem seus direitos respeitados. Ser justo é agir corretamente com as outras pessoas. Olha só, justiça é termos o que é nosso direito. Como a tia já falou, todos nós temos direitos, não é verdade? Temos direitos e temos deveres. Temos direito de ter uma casa, uma saúde, uma educação. Temos direito de ter nossas coisas. Pode ser nossos valores. Sim, nós temos nossos valores e devemos ter esses valores respeitados. E também temos algo material. Então, se algo nosso é roubado, então nós temos o direito de ir até a delegacia e pedir que essa pessoa, que a justiça vá atrás e consiga aquilo de volta para nós. Mas também nós temos que falar sobre valores. O que é valor, tia? Se eu não tenho minha moral respeitada, se alguma pessoa fala algo muito feio para mim, algo muito feio, inventa uma coisa muito feia de mim, então eu posso sim denunciar aquela pessoa, eu posso ir até a justiça e fazer com que aquela pessoa pague ou então ela, de alguma maneira, ela mostra que realmente ela estava certa ao dizer aquilo de mim. Se ela não está certa, se ela inventou aquela coisa de mim, que nós chamamos de calunha, então essa pessoa pode sim pagar por aquilo que ela inventou. Certo? E também como a última frase aí fala, gente, no final do parágrafo. Ser justo é agir corretamente com as outras pessoas. Você se considera uma pessoa justa? Será que você aí de casa é uma pessoa justa? Então, tia, como é que eu posso ser justo? Eu posso ser justo apenas em devolver algo que eu achei. Se eu achei uma borracha no chão e eu sei que essa borracha no chão é de tal pessoa e eu não devolver, então eu estou sendo uma pessoa injusta. Eu não estou agindo de acordo com a justiça. Então, a justiça está em pequenos atos, em pequenas coisas. Se você sabe que a borracha é do colega, então você tem que devolver aquela borracha para o colega. Certo? Você não pode esconder, você não pode ficar para você e fingir que não viu nada. porque a justiça, ela não é cega, tá bom? Ela finge que não viu. Mas nós mesmos temos que nos conscientizar e saber que o que é certo e o que é errado, tá bom? E isso começa e termina nas pequenas coisas. Então, nós temos que fazer tudo direitinho. Então, se você sabe de quem é aquela borracha, então você vai lá e devolve para aquela pessoa. Mesmo que aquela pessoa não faça o mesmo por você, mas você está fazendo algo que é certo. Entendeu? A justiça, portanto, pode orientar diversos aspectos de nossas vidas. As leis que temos que seguir, os direitos que essas leis nos dão, o modo como as pessoas vivem, trabalham e se comportam. Dentro dessas particularidades, algo que chama muita atenção é a justiça social. A justiça social é o modo como ordenamos a vida em sociedade, como a preservação dos direitos humanos e da dignidade das pessoas. Dentro dessa reflexão, estão os direitos pelos quais temos que lutar, como educação, saúde, alimentação, moradia, trabalho, lazer, segurança. Sem eles, não podemos construir uma sociedade mais justa e um mundo melhor para nós e para as gerações que ainda estão por fim. Certo, crianças? Então, a justiça está em todo o nosso meio. E uma das justiças que foi encontrada, foi abordada no texto, é a justiça social, que é o meio em que nós vivemos. Nós já falamos em assuntos passados, sobre os nossos direitos, e também falamos sobre dignidade. Que quando a nossa dignidade é ferida, quando é que ela é ferida, a nossa dignidade? Quando nós não temos nossos direitos, nos dados, são tomados esses direitos, como a saúde, a educação, lazer, alimentação. Quando a gente não tem onde morar, não tem o que vestir, não tem o que comer. Então, isso é tirado da nossa dignidade. E também tem a ver com a justiça. Nós temos esse direito, e é justo que nós recebamos esse direito. Certo? Pelo governo, pela prefeitura, pelo lugar onde nós moramos. Nós temos o direito de ter todos esses direitos que nós falamos. Certo? E sem ele, não tem como ter uma sociedade equilibrada, uma sociedade em que todas as pessoas sejam felizes. Vocês já pensaram como seria horrível viver numa sociedade em que tudo a gente poderia tomar? Se uma pessoa está com pão na mão, a gente pudesse ir lá, pegar, se tomasse, fosse comer aquele pão? Não seria horrível? Se tudo a gente pudesse pegar e tomar na mão da pessoa, não seria nada legal, né, gente? Então, a gente tem que evitar fazer essas coisas erradas, tomar coisas que nós sabemos que é do coleguinha, mesmo que a gente ache no chão. Mas a gente sabe que é de tal pessoa, então a gente tem que devolver. Certo? Nós temos que fazer a nossa parte e esperar que todo mundo faça a dele para que assim a gente viva num mundo melhor. Porque a gente fazendo a nossa parte, a gente já está fazendo muito. Então, meus amores, essa foi a aula de hoje sobre o tema justiça. E agora vocês irão realizar a atividade da página 92 e 93. Ok? Fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana, um final de semana abençoado. E segunda-feira, a gente se encontra lá na escola. Certo? Então, tchau, tchau.